Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O quanto eu amo você Eu só vantei muitas vezes E até riquei com amor E eu não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Parece tão vendida Mas quando acorda a tristeza Volta comigo, amor Eu sei você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonho No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Eu te amo, meu bem Eu te amo, meu bem, mais que eu te amo A CIDADE NO BRASIL